Esse é meu guio Chega a hora da saúde, chega a hora do esporte Nosso querido professor de ginástica André Amaral com futebol de areia lá do Flamengo Esse é meu guio Bem-vindos ao Conexão Saúde Eu sou o André Amaral E hoje eu estou aqui na Arena Maestro Júnior Com o meu amigo, o goleiro, Robertinho Robertinho, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem Robertinho, você é um cara que passou pelo futebol Pelo futsal, beatsoccer Conta um pouquinho da tua trajetória dentro do esporte de futebol Comecei no futebol de salão E do futebol de salão Eu tive a oportunidade de jogar o futebol Depois Viajei, fui para fora Voltei, tive o convite do Edinho e do Júnior Para participar do futebol de areia Onde eu estou hoje, no beatsoccer Depois eu tive o convite De Djalma Para participar do showball E agora na Arena Axe Jogando futset também Agora, aqui no Flamengo De tudo que você passou O Flamengo te dá uma estrutura A nível de seleção brasileira? O Flamengo está procurando isso Eu estou no Flamengo desde 1983 Na verdade é essa E o primeiro título do futsal No caso do futebol de salão Foi a minha categoria na época que deu Então eu fico feliz de ter participado aqui Esses anos todos Outros anos também, né? Não teve só esse ano de 1983 Mas tiveram oito anos que eu participei aqui no Flamengo Até a categoria adulta também E agora com esse novo projeto aí Do futebol de areia Junto com o maestro Júnior aí Que é o nosso mentor Não só do esporte Mas acho que é um ídolo de todos aí Não só pelo Flamengo Mas pela seleção também Que fez história Então a gente só tem a agradecer ao Flamengo De acreditar no nosso projeto E continuar dando essa caminhada Que acho que é o futuro do esporte São os clubes abrirem a porta E a gente fazer um trabalho legal aí Para que a gente possa chegar de repente A uma Olimpíada E mais chances de medalha para o Brasil Você está com um projeto agora Eu queria que você falasse um pouco mais do teu projeto É, agora eu estou com um projeto na Arena Axe Na Barra da Tijuca Só para goleiros Eu tenho o projeto Muralha Que é uma coisa muito legal Na verdade começou como uma clínica E agora vai se tornar uma coisa mais diária Na verdade são duas vezes na semana Onde estou eu, o Gabriel E com a participação do Julinho Julinho Franco Que é o treinador de goleiro aqui do Flamengo Para os goleiros interessados aí Às vezes o empresário Que quer fazer um trabalho diferente Ou os goleiros que estão parados Ou o atleta que quer vir a ser goleiro Quer dizer, é uma oportunidade para você fazer Que é lá na Arena E eu só tenho a agradecer a Deus Por essa oportunidade de estar fazendo esse trabalho Que é uma coisa que eu gosto Qual foi a emoção de ter ganho O título de melhor goleiro do último Mundialito, Robertinho? Eu acho que isso é consequência do teu trabalho Eu não estou aqui nem pensando mais nisso Mas quando você está treinando, está jogando Você tem os teus objetivos O meu objetivo é ganhar E para ganhar eu tenho que fazer o meu melhor E consequentemente nessa trajetória dentro do campeonato Ou de um torneio Você vira seu melhor Não depende só de mim, mas depende dos outros Eu acho que o time foi bem E isso tudo leva o todo time para a sua individualidade Os seus prêmios individuais Mas isso não é o meu maior objetivo O objetivo é estar bem Jogar, ganhar pelo Flamengo Lógico E trazer aí um pouco de alegria para essa galera aqui Robertinho Villela, goleiro do Flamengo Bitssock, Robertinho Obrigado por ter me recebido Obrigado aí Valeu, irmão Valeu, galera Valeu Um abraço Conexão Saúde agora com o jogador Rodrigo Gama Rodrigo, tudo bem? Beleza Rodrigo, você tem um apelido, né? Você é mais conhecido como? Mais conhecido como Digo Galera me chamam de Digo 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 é filho do grande ex-jogador de futebol atual Comentarista da Rede Globo O Júnior O popular capacete, não é verdade? Você também rodou por times de campo O que aconteceu que não deu certo? Chegou, acho que em um determinado momento Eu tive que optar, né? Entre a carreira que não estava deslanchando E optar pelo outro lado de faculdade De ter um futuro mais certo E aí eu meio que desisti da carreira de campo E fui mais por esse lado E apareceu a chance de jogar beatsoccer junto Paralelo a terminar os estudos A dar continuidade na vida E aí estamos aí nessa batalha do beatsoccer Papa, agora é beatsoccer O Flamengo ganhou agora um torneio Um mundialito que foi aqui na Arena do Júnior Na Arena do teu pai Que leva o nome do teu pai Queria que você falasse um pouco desse torneio Que o Flamengo foi campeão É, o primeiro é o circuito mundial Que fizeram ano passado A gente teve duas etapas Teve a primeira etapa no Canadá Que a gente ganhou em agosto E aí em dezembro a gente fez a segunda etapa aqui Que veio o Inter de Milão jogar Tinha o Ajax Quer dizer, tinha o Tijuana do México Foi um torneio bem legal Com o Spartak da Rússia Então foi um torneio com um nível bem legal Vasco, né? Quer dizer, a gente conseguiu ser campeão Ainda mais que dentro de casa A família estava toda aí Foi bastante legal para todo mundo Vocês tiveram uma homenagem, né? Até teu pai esteve entregando a medalha Em decorrer desse mundialito, né? Semana passada eles fizeram Uma solenidade legal aqui na Gávea Chamaram até meu pai para entregar a medalha Para todo mundo Foi interessante Seleção Brasileira de Bitsoccer Pensa nela ou não? Lógico, lógico Tem que pensar A partir do momento que você está no esporte Quer dizer, e ver brecha para poder chegar Acho que não tem outro pensamento a não ser a seleção brasileira Legal Rodrigo Gama Clube de Regatas Flamengo Arena Bitsoccer Rodrigo, obrigado irmão Obrigado irmão Valeu, boa sorte aí Conexão Saúde com meu amigo, meu irmão Rogério Vilela Rogério, tudo bem? Beleza, André Tranquilo Rogério, você passou pelo Bitsoccer Como preparador físico Técnico Ex-jogador Conta um pouco da tua trajetória Principalmente aqui no Clube de Regatas Flamengo Aqui no Flamengo Nós começamos na verdade o projeto em 2010 Na época o André era o treinador E o André é lá de Natal E me convidou Para estar com ele como preparador físico Na época do Mundialito da FIFA de 2010 E de lá para cá A gente teve uma trajetória de seguir o projeto Logo após eu virei auxiliar E depois virei treinador no Mundialito do ano De 2011 De 2012, né? Você Eu queria entender um pouco Da tática e da preparação física do Bitsoccer Que é um esporte muito complexo, né? Não, realmente O Bitsoccer Ele é um esporte Que já o terreno Já traz grandes dificuldades, né? A temperatura Geralmente os jogos de Bitsoccer São jogados em horários Onde o sol realmente está a pino, né? E o treinamento de Bitsoccer É muito voltado para resistência muscular Velocidade E força, né? A qualidade técnica também é muito trabalhada Em relação à condução da bola Do passe Chutar a bola em qualquer situação Seja ela no buraco Seja ela alta Ou deslocar Dar um tapa na bola na frente Chutar Então os treinadores hoje São muito bem preparados Tanto no âmbito físico Eu acho que a parte tática do futebol E a parte técnica É uma mistura de gêneros do futebol, né? Porque é muito próximo Às dimensões do campo Em relação ao Ao futsal Então os posicionamentos iniciais São muito parecidos O que muda na verdade É a velocidade E a forma de Muitas vezes de passar a bola Você não consegue Dar passes de muita violência no chão De muita velocidade no chão Que sejam precisos Então tem uma coisa mais da bola alta O jogador de Bitsoccer realmente Ele tem uma técnica muito apurada Com a bola no alto E hoje isso também é um pouco dificultado Porque a preparação física Ela chegou num nível tal Que conseguir fazer duas ou três embaixadinhas no jogo É muito difícil, né? Mas a técnica do jogador de Bitsoccer Tem que ser muito apurada também Rogério, eu queria te agradecer Ter aberto esse espaço aqui pra mim Ter me recebido Valeu Nós somos amigos de faculdade Amigos de longa data E sucesso e saúde pra você Agora numa nova função Como coordenador técnico da equipe Eu só tenho que te agradecer E fomos amigos Lógico, somos amigos de longa data E você sempre foi um profissional De educação física muito competente E muito sucesso agora nessa área de artista, né? O Jairinho, valeu Obrigado Conexão Saúde fica agora aqui Na Arena Bitsoccer Aqui no Flamengo Um abraço A minha imagem nunca foi ofuscada A minha imagem de um convidado Nunca foi ofuscada Mas dessa vez Nós fomos um pouquinho Passar uma borracha na gente Por isso que estamos repetindo A matéria Nosso querido jovem Jornalista Thomas Freund É isso mesmo, Thomas É assim que se começa Às vezes Por um deslize E você é contratado Gente jovem Talentosa Passa pelo programa Gente carioca Tivemos cantores Começando a carreira Escritores Autores de livros E sempre A pessoa passa aqui no estúdio Dá sorte na sua carreira Nós somos Pé quentes Como se diz, né? Não é Thomas Freund Que é um jovem Que está começando a carreira Jornalismo Já passou para algumas emissoras E caiu aqui De paraquedas Na General Zora No Supervídeo Como é que começou a sua carreira E seu interesse pelo jornalismo? É, meu interesse É pelo jornalismo Vem através do texto Que eu sempre gostei muito de texto E é uma paixão minha Assim de produzir textos E enfim Até a questão do vídeo Da câmera Sempre me atraiu bastante E aí eu estou nessa Nessa empreitada aí Nessa caminhada Para ver se eu chego ao sucesso Agora passando pelo Gente carioca É a última coisa que faltava Para o sucesso chegar de vez Que bom Obrigado pela participação Nossa Os canais que você já percorreu É, eu passei no programa Estagiar da Globo Em 2008 E aí fiz um ano de estágio lá E desde 2009 Quando concluí o meu estágio Até pouco tempo atrás Quer dizer, já passei pelo Sport TV Globosport.com Nisso eu concluí minha Faculdade de Jornalismo Fiz publicidade na PUC também Fiz uma pós em gestão de entretenimento Na SPM E a gente está procurando Se acertar E achar o caminho Correto Esse foco do esporte É teu forte Ou foi por acaso? Não, eu sempre gostei de esporte Esporte sempre foi minha paixão Desde pequeno Acompanho Todos os programas de esporte Todos os jogos E aí eu uni o útil ao agradável Quando eu quis fazer o jornalismo E esporte sem dúvida Foi o que veio na minha cabeça De imediato E aí eu quis unir o texto Que eu gosto muito de escrever Com a questão do esporte E entretenimento Que aí Une realmente o que eu O que eu gosto O que eu quero Qual a maior dificuldade Em a transmissão do esporte Contar a história do esporte Acompanhar um jogo É difícil É complicado Mas é prazeroso A gente que gosta do esporte Entretenimento Que tem alguns ídolos nesse ramo Todo trabalho tem suas dificuldades Mas eu acho que O jornalismo esportivo Tem uma recompensa muito grande Que é você estar próximo De ídolos Você estar em lugares Que você sempre quis estar Na infância E você poder contar a história Se divertir E emocionar o público De alguma maneira Com o seu texto Ou com uma história interessante Isso é recompensador Agora a sua faculdade Durante a faculdade Você já fazia algum estágio Ou a sua conta terminou? Não Eu passei pelo jornal dos esportes Fiz um estágio lá Quando ainda existia O jornal dos esportes Passei pelo jornal Da própria universidade Da PUC Fiz um período lá Aí passei Para o Globoesportes.com No programa Stag Que se diz Stag.com E fiz um estágio rápido lá Porque logo depois Eu passei para o Estagiar Do Sport TV Onde fiquei um ano de estágio Então passei Por alguns lugares E sempre foi muito legal Sempre me atraiu bastante O jornalismo E o que mais me diverte São as histórias para contar Enfim O contato com o público Isso é bastante legal Bom Agora você está Aberto para o mercado Não é isso? Precisando do mercado Exatamente E aí o que você visualiza No momento O que você gostaria De fazer agora no jornalismo? Eu acho que com a Copa das Confederações Agora em junho E a Copa do Mundo Ano que vem Olimpíadas 2016 Eu concluí uma pós agora Também entretenimento Enfim Não só jornalismo Sou formado em publicidade Na PUC também Então acho que assim O campo está aberto Nem sempre as oportunidades Aparecem No aumento Na pressa Que a gente exige Às vezes Mas acho que Deus Está caprichando aí Para daqui a pouco O senhor vê uma grande Uma grande oportunidade Aí para a gente Bom Quer dizer Quero emprego já Já Está bom Estou querendo voltar aí É isso aí Gente Carioca Abrindo espaço Para jovens Recém-formados Jovens talentosos Que estão para entrar no mercado É isso aí Procure a gente Esse espaço também é de vocês Fernando Resch Ajudando A futuros Jornalistas Do Brasil E assim chegamos ao final Não chore Semana que vem tem mais Cida Moura já está Pela noite Procurando Grandes reportagens Para você E eu trazendo Altos convidados Para vós entreter A Cida não dorme mais Como vocês sabem A Super 20 comprou Duas vans agora E passa a noite inteira Com os técnicos E a Cida Estou procurando Grandes reportagens Mas ninguém bebe Ali ninguém bebe Eu tenho certeza Pois é gente Semana que vem tem mais Sempre às quintas-feiras No canal 14 da NET Um programa inédito Semana que vem tem mais Mas antes Queremos deixar Um abraço Um abraço Para essa grande cantora Sambista Da melhor qualidade Amiga minha Bete Carvalho Bete Carvalho O programa todo é seu E o final também é seu Minha estrela do sangue Não terá vergonha De ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus